Levantamento na área, afasta a defesa do Corinthians. Sobra de bola com o Arthur. Arthur pela meia direita fez o passe a Derlan. Levantamento na área, Cássio não saiu. Sobra de bola com o Edio dentro da área. Rolou pra trás, afasta a defesa, sobra de bola, batida! Houve um equívoco. Ai, tava bom pra ser verdade. A gente pressionava, a gente pressionava. Luan Cândido. Na entrada da área lá do esquerdo. A bola foi enrolada pra ele. Ele pegou de primeira, bateu cruzado. A bola foi cruzada na área, passou por toda a extensão. E aí sobrou na bola rolada pelo Coelho. Ainda desviou no Gabriel Pereira. Luan Cândido emendou de primeira, uma patada. Cássio ainda resvalou, mas não o suficiente pra jogar pra fora. Puto, uma pena, cara. A gente vinha bem. Pum, para o Bragantino. Zero pro Coringão, Lima. Pois é, a bola sobrou pro Luan Cândido na entrada da área, pelo lado esquerdo. Ele encheu o pé, uma bomba cruzada. O Cássio ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela morresse no fundo do gol, em seu canto esquerdo. Luan Cândido abre o placar para o Bragantino. 1 a 0. Letícia Bepler, tivemos duas chances de gol claras. Não fizemos o futebol, ele não perdoa, Lili. É aquele velho ditado, quem não faz toma, né, De Paula? Mas eu alertei também que o Bragantino estava pressionando mais a saída de bola, estava tentando ficar mais perto do gol. E o Corinthians precisava tentar afastar mais os caras, né, tentar refaz essa bola para não ter perigo por ali. A primeira bola que sobra ali no pé do Luan Cândido, ele chuta, sem pressão nenhuma ali. A bola ainda passa pelo meio das pernas do Gabriel Pereira. E eles abriram o placar, De Paula. O Corinthians precisa ser mais efetivo aí nos seus contra-ataques também. Vamos ver se o Vinho tem Luan no banco para mexer com tudo isso de repente. Quem sabe? 14 minutos e meio, 1 a 0, Bragantino. A gente está vendo bem. Vai do gol, goleiro Cleiton, e fica com ela. Eric Ramirez bateu na cara do gol, hurtado. Cássio pegou a sobra de bola, hurtado de novo. Que pedido. Houve um equívoco. Olha só. É gol do Bragantino, hurtado 2 a 0. Não sei não, hein, Lima. Se o VAR olhar... Na linha que a televisão mostrou, parece que o braço estava na frente, mas o braço não conta para impedimento. E aí, rapaz, seria o segundo gol do Bragantino. Vamos ver. O VAR está analisando. Está muito ajustado esse lance, viu, De Paula? Está muito ajustado. Maurício Borges. Vamos torcer para ter um Coringão lá no VAR, né, De Paula? Para traçar essa linha aí e colocar o jogador do Bragantino um pouco à frente. Mas outro gol cagado, hein, velho? O cara vai tentar chutar, erra o chute e a bola sobra para o cara lá na cara do gol e o Corinthians aceita. O Corinthians, ele vacilou, De Paula. Ele teve inúmeras chances para poder matar esse jogo e desperdiçou. Infelizmente, agora está pagando caro justamente pela incompetência aí da pontaria, né? É, o jogo está parado, o Hurtado recebeu, Cássio pegou, depois de um rebote de cabeça, o Hurtado meteu para o gol. O Bandeira deu impedimento. O árbitro foi na do Bandeira. Só que o VAR, Rodrigo Guarizo, está olhando junto com seus assistentes. O Flávio Rodrigues acabou de falar para o Renato Augusto que o lance foi muito ajustado. Foi o que a gente disse, né? Por isso que o VAR estava... É que a tecnologia, o software do VAR no Brasil é igual ao TK85. Você lembra dele, ô, De Paula? Pois é. É precário, né? Lá na Europa já tem um canhão e tal. Aqui no Brasil é precário. Olha, mas não é por nada não. Mas eu acho que vão dar gol aí e a cuica foi por... Não sei não. O árbitro está ali, aguardando o VAR. Essa música tensa deixa a gente mais nervoso. É um ambiente nada agradável. Estão falando com o árbitro agora. Ele fica ali posicionado, pede calma, está escutando. Microfone da Madonna. Ele olha... Como demora para traçar uma linha ali, é impressionante, viu? Estão conversando, estão pegando o barbante. É o gol. Ele vai dar o gol. Sim! Houve um equívico. De novo, de novo, de novo. Hurtado. Hurtado. Fagner dava condição para o Hurtado. Gássio ainda pegou na primeira. Mas depois ele meteu de cabeça, lembrando o Paolo Guerreiro contra o Chelsea. Que isso? É, aquele gol de cabeça. Foi assim, o goleiro pegou, desviou, depois ele subiu de cabeça. Foi o Hurtado que fez a mesma coisa. Sem goleiro, sem nada. É, mas o Hurtado estava sozinho, o Paolo ainda tinha os dois na frente dele. Tinha os dois, o Davi Luiz, inclusive. Mas pelo amor de Deus. 2x0, Bragantino, Letícia Bepa. Então, De Paula, eu não gosto de ser engenheira de obra pronta, né? Porque depois que toma o segundo, aí parece que a gente falar, né? E vai criticar o técnico e tal. Mas primeiro, já falei aqui que não gostei da primeira substituição, né? Mosquito, eu colocaria o Watson. E a partir do momento que ele tira o cantígio, pra daí consertar a substituição e colocar o Watson, foi uma estratégia meio suicida, né? Praticamente o volante que a gente tem de marcação ali, já não é tão marcador assim, ele tira pra colocar o Watson, né? Que é um cara muito mais ofensivo. Parece no futsal quando você tá perdendo e coloca a goleiro linha, né? De 300 jogos que eu vi alguém na estratégia suicida do goleiro linha, eu vi um dar certo. É muito mais fácil você tomar mais um gol, um goleiro linha, do que você tá aí fazendo o que você precisa, né? Pra empatar ou ganhar a partida. Então o Silvinho foi meio suicida nessa substituição, foi pro tudo ou nada. Mas, assim como o goleiro linha do futsal, ele acabou tomando mais do que fazer. Ai, 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 ai. Wagner, lado direito, pintou levantamento, não tá funcionando esse chuveirinho. É muito pouco, hein, mano? Pois é, aí já demonstra um pouco de desespero, né, De Paula? Quando a gente tem o Roger Guedes ali como referência no ataque ali, vestindo a camisa, como se fosse um centroavante. E o Corinthians ousa de ficar todo o jogo insistindo com cruzamentos dentro da área com um cara que não tem essa impulsão toda. É meio complicado. Faltou repertório pro Corinthians aí, principalmente no momento crucial. De colocar a bola no chão, ter mais calma e tentar penetrar no Bragantino, jogando como ele sabe. Construindo tabelas, se não for por dentro ali, pode ser até pelas laterais, mas tem que ser bola rasteira. Não adianta ficar alçando toda hora a bola dentro da área porque vai consagrar a zagueira, mano. Fagner, de novo, trabalha mais atrás, vem buscar jogo João Vitor. João Vitor tá no campo de ataque todo o Corinthians, exceção a Cássio no campo de ataque. Renato Augusto carregou pela meia esquerda, Roger Guedes invadiu o Renato Augusto, fez o break, pode até bater a batida. Bateu, 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 com energia, ele tava merecendo. Gol, é do Corinthians! Do jogador que tava merecendo marcar o gol hoje, daquele que tem categoria, que vai pra cima, que é vertical, que tenta o drible. Renato Augusto, camisa número 8. Diminuiu o Coringão aos 45 no segundo tempo. Bragantino 2, Corinthians 1. Aqui é Corinthians, Marcelo Lima. Tabela entre com Fábio Santos e Renato Augusto pelo lado esquerdo. Renato Augusto recebeu, fez o corte, Nijadson. E chutou forte, cruzado. A bola entrou no ângulo esquerdo do goleiro Clayson. Um golaço de Renato Augusto. Explode a torcida do Timão em todo o Brasil. Renato Augusto diminuiu o placar. Bragantino 2, Corinthians 1. Isso, vamos, Adson, golinha. Mão passe pelo meio, meteu na frente, Adson dividiu. Agora, Mosquito, bateu. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, 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 é gol. É gol, 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 é gol O Vinho saiu comemorando, pulando com a calça grudada no rego. Empata o Coringão. Dois para o Corinthians. Dois para o Bragantino. Aqui é Corinthians Lima. No bate-rebate, a bola sobrou dentro da área pelo lado direito para o Mosquito. Sem marcação. Ele olhou para o gol e fuzilou o goleiro. O Cleiton foi para o abraço. Explode a torcida do Timão em todo o Brasil. Mosquito é o nome do gol. O Timão empata o jogo em Bragança. Tudo igual no placar. Dois a dois. Lê, 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 lê. É, os caras fizeram dois a zero. Achou que já estava resolvido o jogo. Afrouxou a marcação. E o Corinthians só com os jogadores ofensivos. Nem sequer um volante aí no meio para marcar, né? Incisivo lá na frente. E aquele velho ditado também, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, precisava de tanto sofrimento assim, gente? Levar dois para empatar. Pelo amor de Deus! Haja coração!